Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz, criadora do canal. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu cantinho, aqui no meu espaço. Gente, vocês não vão acreditar onde é que eu estou hoje. Fala sério se eu não estou no paraíso. Gente, eu estou perdidamente apaixonada pelos cactos aqui. Estou eu aqui na Cactolândia, aqui em Jacareí, São Paulo. Gente, mas é muita coisa linda. Eu estou encantada com tanto cacto que tem aqui. Muitas variedades. Olha só, cacto no cavalo, fora do cavalo, cacto gigante. Olha esse, olha o tamanho. Que coisa mais linda. Tem muita coisa aqui, gente. Muita coisa. Acabei de chegar, não sei nem por onde olhar. Para onde eu olho tem cacto. Olha só a imensidão desse lugar. Quanta coisa linda. Eu estava louca para vir aqui conhecer. E olha só, pensa que é só cacto? De jeito nenhum. Temos também suculentas aqui. E olha só que linda. Essa daqui é a Antares. Agavoides Antares. Gente, olha a coloração dessa Agavoides. Que coisa mais linda. Tem muitas suculentas. Bastante mesmo. Tem cactos. Várias espécies de cacto. Tem aqui gigante, pequeno. Olha só as suculentas. Olha só para isso. Que coisa mais linda. Olha só, gente. Olha só que bonita. Olha a coloração. Olha essa daqui. Eu tenho. Olha só. Que gracinha, né? Tem muito cacto aqui, gente. Olha essa colônia. Olha o tamanho. Não vou falar o nome de todos os cactos para vocês, porque eu não conheço a maioria das espécies, né? Olha esse aqui. Olha o tamanho disso. Que gracinha, gente. Olha, eu vou passar para vocês o endereço daqui. Cactolândia Jacarei. Tá bom, gente? O endereço daqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês estarem vendo. Fica na rodovia Presidente Dutra. O número 2260 em Jacarei. Tá bom? Vocês vão pegar a Dutra. Vocês vão chegar aqui e vai procurar a Maria. Ou quem estiver aqui vai estar atendendo vocês muito bem. Tá bom? Olha só que graça. Olha o tamanho. Olha esse parafuso. Gente, é muito bonito, né? Vocês têm que vir cedinho, gente. Porque aqui é bem grande, viu? É muito grande mesmo. Vocês vão se perder aqui na quantidade de cactos que tem aqui. Olha esse daqui. Olha o tamanho disso. Meu pai. Estou encantada com esse lugar. Olha só. Olha quantas suculentas. Pessoal, muitas suculentas. Bastante. Gente, eu não vou falar valores aqui. Porque senão eu vou perder muito tempo, tá bom? Mas eu vou mostrando para vocês aqui o que temos. O que der para me falar, eu falo, tá bom? Olha, tem uns vazinhos aqui. Acho que é R$12,00 esses vazinhos aqui. De suculentas. Tem bastante espécies de suculentas também. Olha esse eônio. Virou um alvoreto. Olha só o tamanho desse eônio, gente. Que graça, hein? Tem cacto. Olha o tamanho desse daqui. Olha que graça. Muito bonito, né, pessoal? Tem cacto aqui para dar e vender. Para você escolher a variedade que vocês quiserem. Olha esses daqui, ó. Esse daqui custa R$28,00, gente. Esse daqui. Olha só. Está no cavalo. Que coisa linda, né? Meu pai. Estou encantada aqui com os cactos. Vale muito a pena vocês estarem vindo aqui conhecer esse cactolântia. Que fica aqui em Jacarei. Olha esse daqui. Esse daqui. Esse daqui é uma colônia, gente. Olha, R$1.500,00 esse baciado aqui com essa colônia. Olha o monte que vem. Tem várias, várias bacias. Tem avulso. Olha só esse daqui. Que lindo. Nossa, esse daqui até tombou ali, gente. Ele está plantado aqui nesse vaso. Ele tombou em cima desse outro vaso. Que coisa linda. Muito bonito mesmo. Faça uma visita aqui. Vocês vão gostar muito, pessoal, de conhecer aqui a cactolântia jacarei. Eu acabei de chegar. Não sei nem por onde olhar mais. Mas eu vou pausar o vídeo aqui daqui a pouquinho. Para mim fazer as minhas comprinhas, é claro. E aí eu vou mostrar para vocês depois, no outro vídeo, quais foram os cactos que eu comprei. Olha, esses aqui também. Olha, esses aqui, deixa eu ver aqui. R$28,00. Olha aqui. Que gracinha. E já são tamanhos grandes, viu, pessoal? Muito bonito, né? Olha a Superbon. Gente, olha que linda essa Superbon. Toda florida. Menina, muito linda. Esses daqui também, olha. R$28,00. E olha só. A maioria deles vem com mudinhas. Olha esse, pessoal. Com florzinha. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que gracinha. A floração desse daqui. Lindo, né? Pois bem, pessoal. Tem muito cacto aqui. Olha, acredito que esse daqui é uma eufórbia. Olha que quantidade de paraguaiense que tem aqui. Olha essa colônia. Gente do céu. É planta até umas horas. Eu vou dar uma pausada nesse vídeo. Vou fazer as minhas comprinhas. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, num outro vídeo, as plantinhas que eu comprei. Olha esse daqui. Não sei se é baba de velho que fala. Esse daqui é o rabo de rato. Olha, está R$28,00. Esse rabo de rato aqui. Olha só que gracinha, gente. Olha o tamanho desse daqui. Meu pai. Muito bonito. Olha que fofucho esses. Gente, é muito cacto. Para vocês estarem vendo, vocês têm que chegar cedo, tá bom? Porque senão vocês não conseguem ver tudo. Porque tem muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Vale muito a pena fazer esse passeio aqui. Para vocês estarem conhecendo os cactos do pessoal aqui, viu? Vou me despedindo de vocês. Vou deixando um beijo muito especial. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vou fazer um outro vídeo. Porque como aqui é grande, eu não vou conseguir mostrar tudo nesse vídeo aqui. Tá bom? Então, beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.